Oi mamãe, mamãe, mamãe. Oi filha. Sabe o que eu queria? O que filha? Eu tô querendo uma irmãzinha. Meu Deus. Irmãzinha filha? Isso mesmo. Mas filha, dá muito trabalho. Ah, mas por favor, eu nunca tinha uma irmãzinha. Daqui uns anos, filha, a companhia tá tocando. Tem alguém chamando na porta. Filha, daqui uns anos eu vou arrumar um irmãozinho pra você, mas por enquanto, filha, eu acho que não vai dar não. Tô trabalhando demais. Ah, mamãe, eu já queria tanto. Ai filha, não sei se é uma boa ideia. Tem que conversar com seu pai também, tá? Tá bom. Ó, sabe o que a gente pode fazer? Nós podemos ir lá na creche e ver se tem alguma criança lá. Meu Deus. Ah mãe. Entraram na nossa casa ali, filha. Olha aqui. Meu Deus. Ah, pronto, já tinha. Não. Ó, menino. Menino. Ele tá se escondendo na casa. Onde que ele foi parar? Ah, ele foi aqui em cima. Peraí que eu tornei. O que você tá procurando aqui, meu filho? Meu filho, ele é... O que é isso? O que é isso aqui? O que é? Vem cá. Sobe aqui de cima. Ai meu Deus, peraí. Tem mais um alço aqui. Cadê? Aqui, ó. Gente. Gente, tem um alço aqui na nossa casa. Nossa. Nossa. Aqui. O que é isso, gente? Apareceu do nada. Gente, gente, que... Nossa. Aqui, as luzes. Meu Deus. O pessoal tá invadindo a casa dos outros assim. Gente. Deixou a porta aberta, Sofia? Eu acho que sim. Tá destrancada, Sofia. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não pode, gente, deixar a porta aberta. Mas se a gente deixar eles sozinhos aqui? Não, não pode. Ô, moço. Vamos que a gente tá saindo. Bora. Bora, tá bom. Vamos deixar eles aqui. Ô, moço. Não vou deixar esses meninos aqui na minha casa sozinhos, não. Eles vão fazer uma bagunça aqui. Não vai nada. Vai. Cadê você? Eles estão olhando na nossa casa. Não, não pode deixar a visita assim sozinha na nossa casa. Gente, peraí. Achei você, garoto. Vem cá. Ai. Sofia, cadê você? Eu tô aqui, mamis. Ô, menino. Bora, vambora. Menina, bora. Não invade a casa dos outros assim. Ô, menino. Menino subiu. Meu Deus, gente. Vamos fazer o seguinte, então, Sofia. Oi. Vamos lá na creche rapidinho. Vamos ver se tem criança lá pra gente adotar. Que não seja tão bagunçado igual esse menino tá aqui fazendo bagunça. Gente, meu Deus do céu. Vem cá, menino. Não adianta. Ele não vai te escutar, Sofia. Menino. Menino. Vem cá, meu Deus. Meu Deus. Ô, vou pegar pra tu no copo. Eu vou chamar a polícia. Tô chamando a polícia. A gente tem que ligar aí embaixo das pias. Calma. Eu tô ligando pra polícia. Vai, liga pra polícia. Ô, polícia. Tão invadindo a minha casa. Nossa casa. Tem dois meninos aqui na minha casa. Eu tô querendo sair pra fazer compra. Olha aqui. Eles estão aqui. Tá bom. Você vem já já, né? Então tá bom. Obrigada. Pronto, filha. Eles estão a caminho. Ai, tá bom. Tá bom. Pra tirar esses garotos daqui da casa. Deixa eu ver se... Ai, meu Deus. Bora então, filha. Bora, deixa. Bora. A polícia vai chegar já já pra tirar eles daqui. Isso mesmo. Onde já se viu, gente? Entrar na casa dos outros sem pedir, sem permissão. Você viu que aquela garota pediu a porta da campainha? Sim. Nossa. Mas aí os garotos entraram, nem pediram, gente. Gente, a gente nem viu eles. Chegamos, filha. Ai, ainda bem. Mas eu acho que não vai ter irmãozinho pra você aqui, não. Parece que não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, gente. Já foi todo mundo adotado. Nossa. Olha isso. Tá tudo vazio. Não tem nem bebê, nem irmãozinho, nem irmã. Tá vendo? É porque não é a hora. Não chegou a hora de você ter um irmãozinho. Olha aqui, no berço não tem ninguém. Acho que já pegou todos. É, todo mundo já foi adotado. Vai ficar pra próxima, tá bom? Tá bom. Quando você fizer 20 anos. Não. Pode ser, não? Pode ser 16. 16? É. Então tá bom. Falta muito ainda. Ó, vamos aproveitar que a gente tá aqui? Vamos lá na cidade? Bora. Fazer o que lá? Ah, filha. Eu não sei. Eu tô querendo ir lá no cinema, ver que filme que tá passando. Então, bora. O que você acha? Eu acho que... Eu quero ver aquele filme do Doss. Doss? Não, menina. Nossa, você tá maluca? Por favor. É muito assustador. Os monstros são terríveis. Não, mamãe, mas é só um filme. Ah, não. Depois você vai ficar com um pesadelo, gritando à noite. Não, não vou não, mamãe. Vamos. Eu acho besteira, filha. Ah, mamãe, vamos. Será que tá passando ele? Eu acho que sim. Vamos descer. Bora. Vamos lá ver, gente. Lá no cinema, ver se tem filme bom. Alguns momentos depois... Então, filha, não tá passando nesse filme, não. Ah, queria todo. Esse filme do Doss, eu acho que vai passar mês que vem, filha. Nesse que vem? Não é agora, não. Isso, eu acho que agora é só o Minions. Ah, é? Minions eu gosto. É bom, né? É bom que não é de terror. É. Só que esse filme vai passar daqui a uma hora. A gente pode ir lá no mercado e comprar umas coisinhas pra gente comer. Isso mesmo. O que você acha? Ah, boa ideia. Vamos lá no mercadinho, então? Então, bora. Comprar salgadinho, chocolate, refrigerante. E um suquinho também. Ah? Um suquinho. Um suquinho também. É, um suquinho salgado. Porque aqui, olha, não tem nada. Acho que todo mundo pegou tudo. Já compraram tudo, gente. Meu Deus. Já. É porque todo mundo tá viciado em ver o filme do Minions. Sim. Todo mundo tá querendo ver o filme do Minions. E aí, todo mundo já comprou tudo aqui, gente. Isso mesmo. Só tem pipoca, olha. Só tem só chocolate e pipoca. Aí, eu quero um salgadinho. Eu vou lá no mercadinho, vamos. Então, bora. Então, bora. É, vai. Ai. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Gente. Olha isso, Sofia. Gente. Isso aqui é o Dors? Sofia, por que você foi falar em Dors, Sofia? Ai, meu Deus. Olha o que aconteceu com o Brookhaven. Gente. Olha aqui. Olha. Esse daí, eu conheço. Conhece? Eu conheço. Ele faz pss, pss. Ele faz pss, pss. Meu Deus. Então, não pode fazer barulho? Não, mas ele tá parado, né, mãe? Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Dors no Brookhaven. Ai, meu Deus. Ai, esse mostro do olho é que você não pode olhar pra ele. Ai, meu Deus. Não olha pra ele, não, gente. Não, nem. O que é isso aqui? Olha isso aqui. Ai, é o mostro do olho. Olha, gente. Gente, é o mostro do olho. E ele tá piscando. Ai, meu Deus, que susto. Olha aqui. Olha esse outro. Olha aqui, ó. Tem outro. Nossa. E por que eles estão caídos? Eu não sei. Eu acho que eles morreram. Meu Deus, gente. Eu acho que alguém atacou eles. É. Eu acho que foi esse pessoal que tá aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Ah, Sofia. É o pessoal do cinema que veio aqui. Sério? E veio pra cá. É, pra ver o que tá acontecendo. É o pessoal que ia ver o filme. Ah, tá. Foi isso que aconteceu. Olha, tem uma menina assustada aqui, chorando. Cadê? Olha aqui. Eita. Eita. Foi todinha. Corre, Sofia. As pontas estão vendo. Corre, corre. A ponta. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, gente. As pessoas aqui no chão. Isso. Olha aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha pra cima, Sofia. Olha ali em cima. Em cima das lojas ali, ó. Meu Deus. Nossa. E aqui, eu acho que tem um código, Sofia. Você lembra o código? Eu não vejo essa parte. Meu Deus. Como assim? Mas eu acho que sim. Olha, olha pra gente. É verdade. Olha ali. Meu Deus. Que medo, gente. Eu vou ter pesadelo essa noite. Eu também. Olha ali. Tudo. Ai, Sofia. Olha aqui. Cadê a tua mãe? Aqui. Tá pulando. Achei. É porque tem muita pessoa. Nossa. Dá pra ficar perdida aqui, né? Tem um monte de gente aqui vendo o que tá acontecendo aqui no Brookhaven. Que isso, gente? Olha. O moço da porta tá atrás da gente. Estou tudo cuidando. Nossa. Ai, não. Esse moço. Não. 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 A dentinal das estantes lá. Ah, das estantes, gente. Da biblioteca. Nossa. Meu Deus. E as portas continuam atrás da gente. É, continua. Tem um gigante aqui, Sofia. Cadê? Olha esse gigante. Ah, ele mesmo. Ele tá se mexendo? Tá. Meu Deus. Isso. É ele mesmo, o monstro. Ele é gigante. Eita. Ai, meu Deus. Outra coisa, Sofia. Tá vendo? Olha ali em cima. Onde? Ali. Tem alguma coisa ali, olha. Eu acho que tem um castelo e um piscinho. Nossa. Olha lá em cima, gente. Vamos lá ver o que tem lá? Vamos. Aqui? Meu Deus. Você tá falando desse castelo? O quê? Aqui. Olha aqui, gente. Mas eu acho que tá fechado. Não. Ah, tá fechado. Não deve ter nada. Tá fechado, Sofia? Ah, não. Só subir aqui pra ver se tem alguma coisa. Ah, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada aí em cima. Não tem nada. Eu tô querendo ir ali, ó. Ah, já estão fazendo umas escadas ali. Pera, pera, pera. Aqui? Só que aqui eu vi uma escada. Aonde? É aqui dentro desse negócio aqui. Ai, não dá pra subir. Ai, meu Deus. Ai, cuidado com a porta. A porta tá atrás da gente. Cuidado, mãe. Mas eu vi tipo a cordinha, mas tudo bem. Nossa, vamos lá em cima, Sofia? Bora. Vamos ver o que tá acontecendo lá em cima? Mãe, acho que ali não dá não. Olha o tamanho daquilo ali. Eu acho que dá pra ir por cima, Sofia. Dá. Ali por cima, olha. Ah, mas o monstro. Mas o monstro de olho. O monstro. Fê, é esse o lugar que a gente tava. É verdade, gente. Olha. Dá pra ver. Ai, ai, socorro. Ai, socorro. Ai, pronto. Cuidado. Vamos subir. Vamos subir. Ai, não tô conseguindo subir. Ai, mãe. Pronto, consegui. Vamos ali. Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Meu Deus, eu acho que não vai ter como entrar, Sofia. Nossa, tem muita coisa aqui. Vamos ver, mãe, mãe. Nossa, gente. Tem muita coisa aqui dentro. E se tiver cheio de monstro ali dentro? Ah, mas... Ah, aí a gente sai. Eu acho que por aqui dá, Sofia. Vamos ver por aqui, ó. Ah, não. Não dá, não dá. Não dá. E a gente tem que ver onde que a gente... Aqui. Talvez. Tem uma portinha. Tem uma portinha. Tem uma porta, Sofia? Hã? Tem uma porta aí? Aham, aqui. Boa, vê se consegue entrar. Consegui. Nossa, gente. Vem. E se tiver cheio de monstro? Ah, mãe. Acho que não vai ter nenhum. Tô com medo. Nossa. Ih, Sofia, já tá vendo o monstro. Onde? Aqui. Eu já tava no piscinho. Já tá vendo esse monstro aqui. Meu Deus, gente. E agora? Isso. Que isso, gente. Será que eles vão ficar aqui pra sempre no Group Heaven? Eu acho que sim. Nossa. Pera aí, mãe. Olha o monstro que faz piscinho. Hã? Meu Deus. Ele tá ali, ó. Pera, é o monstro dos olhos. O que é? Você não pode subir aí, não. Tem que ter que ir pelas escadas. Aqui, gente. É esse aqui? Qual? O monstro dos olhos? Não. É. Esse aí é o monstro dos olhos. Eu queria saber por que eles estão todos assim, todos deitados. Eu não sei. Que esse aqui? Eu não sei. É um fantasma. Dormir. Não sei. Será que é esse fantasma aqui que tá matando esses bichos? Esses monstros? Não sei. Eu acho que sim. Meu Deus. Eu vou sair daqui, Sofia. Tá cheio de monstros. Também vou sair. Não é que a gente fica preso. Deixa eu só ver o que é aquela porta ali. Tá curiosa pra ver a porta, né, Sofia? É a porta... Tá fechada. 84. Tá fechada? Como é que você sabe que é 84? Porque eu vi ali na portinha. É verdade. Não dá pra entrar. Tá fechado. Não dá. Vem embora. Ai, meu Deus. O que é esse? Tô escutando uns barulhos bem estranhos aqui. Eu acho que era esse bicho ali, ó. Nossa, vamos sair daqui, Sofia. Eu tô com medo. Eu também tô. Ai, tô com medo, gente. Nossa. Ai, meu Deus. Bora, Sofia. Vai que fica de noite e a gente fica preso aqui dentro. Mas eles comem a gente. É, vai fazer a gente de janta. Isso mesmo. Bora pro centro da cidade. Bora. Chegamos aqui, Sofia. Chegamos. Olha, vamos aqui pra esse lado? Eu tô vendo umas coisas bem estranhas aqui. Aonde? Aqui em cima. Olha, e essa caixa misteriosa? O que será que tem aqui dentro? Eu não sei, hein? Uma pessoa aqui. Meu Deus. Coitadinho. Coitado. Nossa. Como é que a gente vai fazer pra entrar nessa caixa misteriosa? Não sei. Mãe, vem cá. Ai, peraí que o monstro de potes saiu. Ai, sai. Corre, corre. Pra cá, pra cá, pra cá. Vamos subir a rua aqui? É, é melhor. Vamos subir, vamos subir. Olha, eu tô vendo que tem várias casas aqui abandonadas. Gente. Olha quem morreu. Nossa, é o monstro do olho? Gente. Mataram ele aqui, gente. Nossa. Nossa, que velho lua e chato de monstro. Nossa, esses monstros aqui estão com muita raiva, gente. Olha. Essa aqui é essa casa abandonada, Sofia. Ah, essa aqui eu já vi essa casinha. Nossa, gente. Olha a polícia. Tem um carro de polícia aqui também. Tem nada. Meu Deus. É abandonada, né, Sofia? Não vai ter ninguém. É, parece que não tem ninguém. Né? Nossa. Meu Deus. Ai, socorro. O pessoal foram embora e deixou as casas tudo aqui, gente. Ficou tudo abandonado. Ai, ficou tudo aqui. Vamos ver ali. Porque a cidade ficou cheia de monstros. Tá vendo que a casa está toda... Todas as casas estão ferviadas? Sim, gente. Porque abandonaram elas. Sim, elas estão... E o que é na cidade cheia de monstros? Ah, olha aqui. Olha aqui a cabeça do nosso. Coitadinho. Corre, Sofia. Eu não vou ficar aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Cruz credo. Ah, essa aqui é a casa linda, né? Linda? Não tô vendo nada aqui. Tá um pouquinho ferruviada, né? Nossa, gente. Tem uma cama aqui. Enferrujada, que é duro demais. Tá enferrujada. Tem uma televisão. Uma televisão ferrujada. Ai, essa casa é muito pequena. É muito pequena. É muito pequena. Nossa. Meu Deus. Sofia, como que a gente vai sair dessa cidade? Ai, eu não sei. É só se a gente se picar, sei lá. Eu acho que a gente pode ir lá pro aeroporto e ir pra outra cidade. Todo mundo vai embora. E a gente não vai ficar aqui, né? Sim. Corre, que a porta tá atrás da gente. Ai, de novo. Meu Deus do céu. A porta é um olho. É um olho, gente. Tipo os credos. Eu vou sonhar com esse bicho essa noite. Ai, mamãe. Meu Deus. Oh, oh, oh. Ele vai me pegar. Oh, Sofia, vamos falar com a galera aqui pra gente ir embora dessa cidade. Pessoal, vamos embora. Pessoal, bora, gente. Bora. Será que dá pra entrar aqui? Não. Vamos embora, pessoal. Ai, morri. Meu Deus. Acho que nem ia encostar. Oh, galera. Pessoal, bora dessa cidade. Bora, bora. Pessoal, bora. Vamos sair daqui. Mas duas portas estão atrás da gente. Nossa Senhora. Tô com medo. Ai, eu também, mãe. Ai, vem cá, Sofia. Vamos nos esconder aqui. Vamos. Meu Deus do céu. Vem cá, Sofia. Ai, eu acho que a porta vai pegar a gente. Ai, meu Deus. Sai, porta. Vamos subir em algum lugar? Bora. Eu vou subindo pela rampa. Pronto. Agora eu quero ver a porta pegar a gente. Patinha. Pronto. Ele nem viu a gente. Vem cá, porta. Vem cá, Sofia. Mãe, eu acho que é aquele monstro roxo ali que tá fazendo barulho. Qual? Essa aqui, ó. Que tá ali bem na nossa frente. Ali, ó. Ah, é verdade. Eu acho que é ele, gente. Cruz credo. Meu Deus. Meu Deus do céu. E, pessoal de cá, se vocês ficaram com medo desses monstros aqui no Brookhaven, deixa um like aí pra gente saber. Deixa um comentário aí também. E se inscreve no canal. Ativa o sininho. Isso aí. E aí, tá só inscrito no nosso gostei. E tchau, beijão, pra vocês. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. E agora, Sofia, vamos pra onde? Vamos sair daqui. Corre. O que é isso? Bata a gente. Corre, corre, corre. Corre, corre. 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 Corre.